Olá, bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Que bom que você clicou neste vídeo. É uma grande alegria ter você por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, curtir o vídeo, deixar os seus comentários, seus pedidos de oração. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família. Salve Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Salmo do dia de hoje e também a primeira leitura. A primeira leitura é a leitura da profecia de Ezequiel, capítulo 2, versículo 8 e seguintes, capítulo 3, versículo 4. Assim fala o Senhor, quanto a ti, filho do homem, escuta o que eu te digo. Não sejas rebelde como esse bando de rebeldes. Abre a boca e come o que eu vou te dar. Eu olhei e vi uma mão estendida para mim e na mão um livro enrolado. Desenrolou-o diante de mim, estava escrito na frente no verso e nele havia cantos fúnebres, lamentações e ais. Ele me disse, filho do homem, come o que tens diante de ti. Come este rolo e vai falar aos filhos de Israel. Eu abri a boca e ele fez-me comer o rolo. Depois disse-me, filho do homem, alimenta teu ventre e sacia as entranhas com este rolo que eu te dou. Eu o comi e era doce como mel em minha boca. Ele disse-me então, filho do homem, vai, dirige-te à casa de Israel e fala-lhes com as minhas palavras. Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmo do dia de hoje é o salmo 118. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Seguindo vossa lei, me rejubilo muito mais do que em todas as riquezas. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Minha alegria é a vossa aliança. Meus conselheiros são os vossos mandamentos. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. A lei de vossa boca para mim vale mais do que milhões em ouro e prata. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Como é doce ao paladar vossa palavra, muito mais doce do que o mel na minha boca. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Vossa palavra é minha herança para sempre, porque ela é que me alegra o coração. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Abro a boca e aspiro largamente, pois estou ávido de vossos mandamentos. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Muito obrigado pela sua companhia, por acompanhar este vídeo. Se este conteúdo te fez bem, te agradou, deixe um like, deixe um joinha, o seu comentário e se inscreva no canal ativando o sininho. Salve Maria Imaculada!